Senhora Presidente, as emendas de redação, apresentei 11 emendas de redação ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias e gostaria de falar sobre algumas delas, até para ter o apoio do colegiado, da comissão, para que a gente consiga, junto ao relator do orçamento, garantir que essas emendas sejam acatadas e posteriormente levadas ao Presidente da República. A primeira emenda de redação é sobre a ação relativa à primeira infância. O governo colocou no LDO a primeira infância como uma das prioridades e a emenda de redação que eu propus coloca como prioridade a diminuição da diferença entre as taxas de frequência na educação infantil de crianças de até 3 anos, oriundo as do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo. Ou seja, dos 20% mais pobres da população, promover políticas de busca ativa para que a gente diminua o número de crianças e a diferença do número de crianças mais pobres que comparecem à escola, que comparecem à creche, que comparecem às instituições de ensino infantil para o quintil mais rico da população das crianças que tem acesso à escola e para que a gente consiga diminuir essa desigualdade tendo como foco a educação básica, que é onde, a educação infantil, que é onde 90% do cérebro se desenvolve. A outra emenda de redação que propus é para que toda vez que o executivo ou que um projeto de lei ou uma medida provisória ou uma PEC, como a gente viu recentemente, ocasionar diminuição de receita por parte dos municípios ou dos estados, a União, o governo federal, quando isso afete a educação, tenha que compensar esses recursos que vão ser perdidos da educação pela aprovação dessa renúncia de receita. Ou seja, se o governo federal obriga os estados e os municípios a terem menos recursos para a educação, o governo federal deve repor esse recurso para que a educação não seja prejudicada. Outra emenda de redação que apresentei é para que as receitas próprias das instituições de ensino, especialmente os institutos federais, as instituições federais de ensino superior e de desenvolvimento de ciência e tecnologia, quando elas gerem receita própria, essa receita própria não vá para o caldeirão geral de custeio para o Tesouro da União e sim seja mantido como receita própria para que essa instituição federal possa investir em si mesma no ano subsequente e nos anos fiscais subsequentes. Ou seja, se uma universidade federal desenvolve um produto, desenvolve uma pesquisa, vende uma patente, como é o caso da USP, por exemplo, que tem várias patentes que geram receita para a universidade, essa receita dessa universidade depois não vai ser tomada, não vai ser considerada posteriormente um orçamento do Ministério da Educação para fins de teto de gastos e para fins depois de formação de superávit. Porque se a universidade se esforça para ter aquela receita própria, batalha para ter aquela receita própria, para depois o governo usar isso como superávit, ela não vai ter incentivo nenhum para gerar receita para si mesmo e para reinvestir aquilo que é gerado pelos próprios alunos, pelos próprios professores, nos alunos e nos professores. Outra emenda de redação bastante simples é a que veda o bloqueio de dotações orçamentárias classificadas com a função educação. Basicamente para que o governo não possa utilizar esse instrumento novo que foi criado no orçamento, ou pelo menos informalmente ali pelo executivo, de bloqueio. Porque você tem o contingenciamento, você tem o corte e agora o governo criou essa figura do bloqueio para fins de cumprimento de teto de gastos. Então o que nós estamos colocando é o seguinte, o que o governo envia de orçamento para a educação e o que o Congresso aprova de orçamento para a educação, tem de ser executado e tem de ser enviado para a educação. Não pode ser bloqueado posteriormente com a justificativa de cumprimento de alguma legislação que o governo não previu no momento de elaborar o orçamento. Se teve uma frustração na expectativa de receita, tudo bem. Se teve uma calamidade pública, tudo bem. Agora, se não houve nenhum desses problemas, fica vedado o bloqueio de verbas enviadas para a educação, previstas no orçamento para a educação. Outra emenda de redação que eu apresentei foi para que o programa suplementar de alimentação escolar da União seja atualizado. Hoje, a União repassa para os estados, para o distrito e para os municípios um valor que é muito insuficiente para atender, um valor per capita muito insuficiente para atender os alunos. A gente está falando de R$ 1,07 para cada aluno de creche, R$ 0,53 para cada aluno de pré-escola e R$ 0,36 para estudantes de educação básica. Isso é absolutamente insuficiente e não é atualizado há pelo menos cinco anos para que as crianças tenham a alimentação adequada, principalmente nos estados mais pobres da federação, que não tem condição, como o Estado de São Paulo tinha, antes da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, de utilizar o salário de educação para financiar a merenda das suas crianças. Então, garantir a segurança alimentar das creches, das crianças, de toda a rede pública de educação básica, para que você não tenha esse déficit, principalmente, mais uma vez, se lembrando no momento da primeira infância, que é o mais fundamental no desenvolvimento da criança e do cérebro do ser humano ao longo de toda a sua vida, que pode ter prejuízos irrecuperáveis se ele tiver problemas alimentares logo no início. Também garantir que as bolsas, o número de bolsas permanência para estudantes de graduação e de instituições federais tenha, primeiro, por finalidade, minimizar as desigualdades sociais, ou seja, os alunos mais pobres não tenham as suas bolsas cortadas e fiquem apenas nas universidades dos estudantes mais ricos, que têm condição de permanecer na universidade sem bolsa, como tem acontecido com os recentes cortes do Ministério da Educação, e para que as dotações que contemplem as bolsas de permanência por estudante sejam equivalentes ao mínimo os valores praticados desde a última atualização, ou seja, que o governo nunca reduza ao longo do próximo ano, do próximo exercício fiscal, os valores enviados para a bolsa permanência, como infelizmente foi cortado nas despesas discricionárias deste ano de 2022. E também prevê que um piso, para além do piso constitucional, de investimento, levando em consideração o teto de gastos, levando em consideração o parágrafo 1º do artigo 107 do ADCT, fazendo com que o investimento para o Ministério da Educação, as dotações orçamentárias do Ministério da Educação, sejam aqueles praticados em 2019, corrigidos pela inflação de cada ano, ou seja, que a gente tenha no mínimo o investimento para a educação. No ano de 2023, aquilo que foi investido em 2019, que é o ano em que ainda não houve corte na educação, pelo contrário, você teve um aumento no investimento na educação, corrigido pela inflação dos anos subsequentes, ou seja, um piso acima daquele que a gente tem hoje para investimento em educação, todas as emendas com o objetivo de garantir o máximo possível que os recursos que este parlamento aprove para a educação, para o ensino superior, para a educação básica, para a merenda escolar, para a primeira infância, seja destinado para as políticas públicas que vão reverter, ou pelo menos amenizar o prejuízo que nós tivemos nos últimos anos, tanto em relação a triplicar a evasão escolar, como em relação a ter 40% de analfabetismo nas crianças que deveriam já saber ler, o que posteriormente vai se transformar em evasão, como em relação à assistência para os estudantes universitários, para que eles continuem estudando isso, também não se transforme futuramente em evasão, como também a garantia de segurança alimentar para as crianças que estão hoje em creche, e para que a gente consiga, já que o governo não vai sequer cumprir metade do Plano Nacional de Educação, que a gente consiga, no mínimo, melhorar em pelo menos 20%, 30% o cumprimento dessas metas para o ano que vem, com essas garantias orçamentárias de emendas de redação à LDO, que eu peço, assim como eu pessoalmente vou colaborar para que as outras emendas de redação apresentadas pelos colegas sejam acatadas pelo relator da Lei de Diretriz Orçamentária, e o senador Marcos Duval, como também peço o apoio dos colegas para que a gente consiga também aprovar e acatar essas emendas e, posteriormente, que elas sejam sancionadas pelo Presidente da República. Obrigado, Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.